Às vezes o céu fala o seu nome E eu não vou ter como escutar Sem lembrar que você não vai voltar Fico ao flagelo, eu não tenho medo de Falar pra você que eu nunca mais quero ouvir Falar de você Que o que você faz não me interessa mais, não me interessa mais Ontem eu tentei ser mais alegre Minha cabeça gira sobre o asfalto molhado Drogas pra todos os lados Eu só quero esse sentimento Eu só quero mais uma vez Me sentir vivo e querer Acordar todo dia e crer Que meu reflexo me apenta Que a dúvida sustenta Que eu mais temo em você Que eu mais temo em você